Site Carnavalesco, Carnaval 2017, eu sou a Luísa Virar e estou aqui agora para analisar os sambas de uma simpática escola da Baixada Fluminense, lá da Cidade do Amor, uma aglomeração que alguns anos atrás esteve no grupo especial e sempre uma das maiores candidatas a título da Série A. Eu estou falando da Inocente Belfor Roxo, que vem com um enredo bastante interessante para o canal 2017, o enredo Vilões, o Verso do Reverso, do Carnavalesco Wagner Gonçalves. Como eu falei, é um enredo diferente, bastante interessante, que trata como protagonista aquela figura que na verdade é sempre um antagonista, o anti-herói, o vilão. O vilão é contado aqui como protagonista de uma forma bem irreverente, bem alegre, e os sambas, a maioria dos sambas conseguiu captar essa alegria, essa leveza que o enredo pede. Outros foram para outros caminhos. Então, vamos começar a analisar aqui os seis, e isso mesmo, seis sambas finalistas da Inocente Belfor Roxo. Beleza? Vamos lá. Primeira parceria, tomar fogo, para falar porque tem gente para caramba aqui. Samir Trindade, Ribeirinho, Nezindo Cavaco, Gilberto Oliveira, Herbert Rocha, Adriano Detran, Elton Babu, Jorge Martelo, Júnior Trindade, Domingos do Peixe e Girão. E eu cansei, gente para caramba. Mas é uma parceria que tem algumas pessoas aqui, bastante conhecidas do mundo do samba, que vem fazendo grandes trabalhos, como Samir, o Ribeirinho, o Neizinho. Enfim, é uma parceria de peso, que vem com um refrão bastante alegre, reverente, para cima, onde se destacam os versos, vou virar pelo avesso, de trás para frente, de baixo para cima, sou inocente. Essa alegria, essa leveza de letra aqui, retratam bem o que a parceria quer passar durante o samba inteiro, que é um samba alegre, um samba reverente, para cima, e vai se desenvolvendo dessa forma. Na primeira parte do samba, é bem assim também, é tudo para cima, todo alegre, não quer fazer invencionistas de melódicas, não tenta impor poesia onde não há necessidade, e vai assim até o refrão do meio, onde tem uns versos muito interessantes também, que eu destaquei aqui, que são Cobriu a cabeça e o bumbum de fora. Isso aqui me lembra muito Caprichosos e Pilares, dos anos 80, né? A grande Caprichosos, que a gente tem muita saudade da época do Luiz Fernando Reis, que quem é que não se lembra, do samba de 85, tem bumbum de fora para chuchu, qualquer dia, todo mundo nu, retratam bem esse espírito, eu gostei muito dessa lembrança aqui do refrão do meio, reverente dessa forma. A segunda, P, continua nessa reverência, nessa alegria, essa toada alegre e leve no samba, e chega no final da segunda, tem um falso refrão, em onde está escrito aqui, sou de Belfor Roxo, um bom sujeito. Tem esse verso, aí tem o verso seguinte, volta para esse verso, sou Belfor Roxo, sou um bom sujeito, e o verso posteriori é diferente daquele segundo verso, né? Mas a melodia desses quatro versos é uma melodia de refrão. Os versos é que são diferentes, por isso que a gente chama de um falso refrão. Mas ficou bem legal esse samba, bem interessante, bem leve, que deve causar uma certa estranheza nos fãs do Samir, porque eles estão acostumados com os sambas melódicos, bonitos, poéticos que o Samir fez para a Beija-Flor, para a Portela. Encontra esse samba mais irreverente, assim, mais alegre, podem depreciar, mas não tem nada a ver. Esse tipo de samba faz parte da nossa folia, faz parte do nosso canal, ainda meio esquecido, pela nossa escolha de samba, mas faz parte, sim. Eu acho muito legal que tem um sambas como esse. Então, parabéns à parceria, é um samba bem bacana, da parceria do Samir. Segundo samba, Carlinhos do Cavaco, Paulo Martins, Henrique Finotrato, Professora Luísa, o Valeu Xará, Antônio Amaral e Cidinho. Esse refrão já tem uma coisa meio polêmica, que é a palavra transgressão, que para mim é meio polêmico. Vocês até devem ter reparado, por exemplo, em alguns vídeos que eu tenho, por exemplo, em Íngua Presa. Então, para mim, falar transgressão já é uma coisa mais difícil, imagino que para muita gente também seja. Imagina para quem fala framengo, falar transgressão, não deve ser fácil, né? Em 2001, no nosso samba 1 aí, eu dei a ideia de botar Exu, que é o bem e a maldade, usa sua ambiguidade, faz mudar a direção. E os parceiros perguntaram, pô, será que essa ambiguidade vai cair bem no samba, é uma palavra muito difícil? Eu fiquei com isso na cabeça desde então. Ali deu certo, com a ambiguidade, porque era numa primeira samba, não era um refrão. Porque o refrão foi feito para ter uma melodia mais fácil de você, na maioria das vezes, né? Mais fácil de você aprender a memorizar, e uma letra fácil de você memorizar, para pegar principalmente aqueles componentes de última hora que vão te tirar na escola e não conhecem o samba. Pelo menos, com a repetição do samba, acaba aprendendo o refrão. E eu não sei se o transgressão, por exemplo, entraria na cabeça de alguém. Mas tirando essa polêmica aí, que é uma coisa pessoal minha, não quer dizer que seja bom ou ruim, ou o refrão é legal. Ele termina de uma forma interessante, que é o sou inocente, vou roubar seu coração. Apesar de ser um verso manjado, já ter sido usado várias vezes, essa questão de vou roubar seu coração, aqui tem a ver com o enredo, né? Então ele está dizendo que ele é a escola e vai roubar o coração, quer dizer, vai contagiar as pessoas, vai contagiar a passarela. Então, do jeito que ficou colocado esse verso, achei bem interessante. A primeira do samba também é alegre, né? É inferior à primeira do Samir, por exemplo, mas é alegre. A segunda do samba é do mesmo estilo também, é alegre, mas um pouco mais séria até a segunda do samba. Mas também não é a qualidade que é o forte. O forte desse samba mesmo está no refrão do meio. Principalmente em letra que eu achei muito interessante. Dá a impressão que foi composta ontem, essa letra de tão atual que ela é. Eu vou destacar aqui para vocês, que é O Brasil tem um vilão para todo lado e o povo sofrido, no voto ou no grito, elege seu malvado favorito. Não importa se você é petralha, se você é coxinha, você fatalmente vai concordar que isso aqui é muito atual e dependendo da sua cabeça ideológica, vem algum político na sua cabeça, na sua mente, como o malvado favorito, né? Que tem relação com o desenho, meu malvado favorito. Isso aqui é muito atual, é muito Brasil atual, né? E eu fico feliz de ver uma crítica dessa, de forma irreverente, porque o carnaval é o espelho da sociedade, é o espelho do nosso tempo. Se nos anos 80 a gente tinha muitos enredos críticos, sambas críticos, leves, irreverentes, bacanas, outros nem tão leves como São Clemente fazia, era o espelho da sociedade da época, que era uma sociedade que estava sendo a ditadura, indo para as diretas, estava insatisfeita, no começo da democracia, né? Do pano cruzado e tal, inflação, hiperinflação, você que tem menos de 20 anos, vá no Google descobrir o que é hiperinflação. E tinham muitos sambas que espelhavam isso, né? E hoje em dia nós vivemos, não tempos tão melhores assim, mas tempos mais caretas, politicamente corretos, coisas chatas que a gente não pode falar nada fora da caixinha, que já recebe críticas. E o carnaval vem sendo o espelho disso, com enredos muitas vezes chatos, que só enaltecem, só exaltam, enredos cepes, que graças a Deus foram deixados um pouco de lado agora. E é bom ver o carnaval inovando, voltando a ser crítico, leve, mas fazemos de forma irreverente, não fazemos como, por exemplo, a Mocidade fez esse ano, que eu acho que errou na mão. Isso aqui é muito legal, esse fome é muito legal, ponto alto da parceria do Carlinhos do Cavaco. Gente, pra caramba, que maravilha. Tem uma melodia agradável, no refrão tem uma melodia agradável, mais um refrão bom da disputa da Inocente. Eu só não gosto muito do verso que fecha, que parece uma artinha antiga de carnaval, ou o verso de música do Odair José, que é Fui condenado por roubar seu coração. Aí você pode falar, pô, Luiz, está sendo incoerente. Como é que você gostou do Soco Inocente por roubar seu coração, e está reclamando Fui condenado por roubar seu coração, já que o condenado também tem a ver com o enredo, que é um enredo sobre o vilão. Mas não gostei, é coisa pessoal, eu achei que a junção do Fui condenado por roubar seu coração é meio brega, meio, sei lá, acho que a mulher, eu ouvi um negócio desse, por exemplo, se você quiser cantar uma mulher falando um negócio desse, não sei se vai agradar a ela. Enfim, não curti muito esse verso, mas tem um refrão legal, e tem um começo de samba legal também, foi bem melhor que essa parte do que é, eu estou do jeito que o diabo gosta, eu estou do jeito que o danado quer, isso aqui é muito legal, eu estou do jeito que o diabo gosta, eu estou do jeito que o danado quer, isso aqui é muito carnaval, é muito irreverente, tem picardia, é sacana, eu gostei muito dessa levada aqui. O restante do samba tenta ser alegre, mas passa menos alegria que os outros, e até a segunda do samba dá uma romanceada, que eu acho desnecessário nesse tipo de enredo. Quarto samba, tem que correr, porque tem samba pra caramba aqui. Netinho do samba, Moreninho, Ciborgue, Tatu do Trem, Tatu do Trem, que maravilha, e Mateu. É um refrão nesse samba, tem uma melodia mais extensa do que a letra, eu acho que ele é muito pausado, não precisa ser tão pausado assim, de um verso para outro, pode ter mais pegada, tem que ser mais rápido, mais forte, tem mais força o refrão, eu achei que as pausas melódicas entre um verso e outro acabam prejudicando um pouco o refrão. Na primeira do samba, tem um verso que eu destaquei aqui, Levei teu coração inocente para a Cidade do Amor. Toda vez que se brinca com o nome inocente, faz tocadinho com o nome inocente, fica legal, porque é mais com esse enredo, tem tudo a ver, e o nome Cidade do Amor é muito bonito também, então eu achei que ficou legal isso aqui. O restante do samba, cai no mesmo erro do samba do Billy Conte, ele dá uma romanceada, tenta fazer uma melodia mais apurada, mais bonita, uma letra mais poética, que talvez não case nesse enredo, eu vou explicar mais pra frente. Isso aí ainda é nesse vídeo, tá? Quinto samba, Sérgio Castro, Tentém Júnior, Roda Neto, Ambrósio, Ivan Ribeiro, Richard Valença, Serginho do Porto, De Oliveira. Tem um refrão muito inteligente aqui, um refrão muito inteligente e forte, que eu destaquei os versos dele aqui. Vem desvendar quem é o vilão, que roubou seu coração, suspense no ar, o coro comeu, descobriu? Inocente sou eu. É um refrão que não tem versos jogados a esmo, só pra se livrar de partes do enredo, não tem nada disso aí. Ele tem uma coerência no refrão, né? Versos casados contando uma história, nesse caso, ou a mulher que você quer se apaixonar, ou que você quer pegar, né? tá falando isso pra ela, declamando isso pra ela. Achei muito legal a forma inteligente desse refrão aqui. A primeira mantém a alegria, mantém a reverência. Tem aquele verso que eu já falei que eu gosto, tá todo jeito que o diabo gosta. Tá todo jeito que o diabo gosta, melhor dizendo. Que eu gosto quando faz essas referências, até porque o canal anda muito chato. Cá entre nós, que ninguém nos ouça aqui. Tá muito chato esse negócio, de não poder falar em diabo, não poder falar em danado. Essa evangelização que tá tendo no carnaval. Falar baixinho pra ninguém ouvir. Tipo esse negócio que aconteceu no Império Serrano, você tá entendendo? Enfim. Mas eu gostei bastante aqui. O refrão do meio, manter a mesma pegada do refrão principal, também inteligente, também criativo. Aí falando das artes, do sucesso de bilheteria, contando a importância do vilão nessas histórias. Enfim, também gostei muito. Achei muito legal. A segunda é um pouquinho mais comum. Cai um pouco o nível em relação ao samba. Mas pra mim tem um grande verso, não só daqui desse samba, mas como de todos os sambas. Tinha daqui a parte crítica que eu gostei, daqui outro samba, que é Vai ter maldade na sapucaí. É muito interessante esse verso, Vai ter maldade na sapucaí. É uma coisa diferente, uma coisa inovadora, uma coisa que a gente não vê ninguém colocar, né? E chegou a ousadia de fazer isso. E eu já vi que estão trabalhando em cima desse verso, na disputa de samba, e estão fazendo muito bem. Porque esse verso aqui é muito legal mesmo, vai ter maldade na sapucaí. E é curioso, porque a gente não vê, a gente nunca viu, né? Eu, pelo menos, nunca vi ninguém usar um verso desse tipo no samba. E qual o lugar que tem mais maldade do que um desfile de samba e rede, principalmente uma apuração de carnaval, não é verdade? Poucos lugares tem tanta maldade quanto uma apuração de carnaval. Então, por isso que eu achei interessante isso aqui. E o sexto samba, Flavio Inês, ou Igneis, desculpa, não sei, né? Douglas do Pulo, Rafael Santos, Everton Zell, Dominguinho, e Bruno Brasil. Tem um refrão curtinho, menor que os outros. Deu a impressão que faltou um verso nesse refrão aí. Mas eu gostei, por exemplo, do Sou Inocente, Paixão que não tem fim. Eu acho bonito isso. Eu acho bem bacana. Mas deu a impressão que faltou um verso aí. O começo do samba, que diz a cidade do amor, a aventura vai começar, que tem uma melodia mais trabalhada, ou uma letra mais apurada, mostra o que vai ser o samba depois, e que até o final, uma brilhante apresentação do Zé Paulo. Que é um samba mais melódico, que busca ser mais melódico, uma letra que busca ser mais trabalhada, mais apurada, mais poética. Que eu acho que acaba não cabendo nesse tipo de enredo. Aí eu vou falar, pô, tá sendo incoerente, já que você fez vários vídeos aqui, dizendo que o compositor tem que criar em cima, tem que fazer poesia, tem que fazer melodia, tem que inovar, porque se for só pra transcrever o enredo, tem um carnavalesco pra isso. Primeiro, não é transcrever o enredo. As outras parcerias foram alegres em cima do enredo, botaram as suas picardias em cima do enredo, né? E eu acho que tem enredo que não cabe, eles tentam fazer samba bonito, porque tem vários enredos aí, que nós até já conversamos aqui, muito bons, que proporcionaram sambas muito bonitos, né? E esse tipo de enredo, não é um enredo pra proporcionar sambas bonitos, é pra proporcionar sambas alegres. A partir do momento que você não tenta fazer um samba alegre, tenta fazer um samba bonito, você não vai conseguir fazer um samba tão bonito, quanto outros sambas que foram criados em sinopsis para isso, e não vai conseguir alcançar a alegria e reverência necessária no enredo desse. Você acaba ficando no meio do caminho. E se você fica no meio do caminho, você não consegue ser nem alegre, nem bonito. Então, acaba não fazendo tanta diferença assim. Eu acho que as parcerias que buscaram a reverência, a alegria nesse enredo, foi propício pra isso, foram muito mais sagazes ao fazer seus sambas, de tentar fazer um samba bonito. Até que realmente não ficou feio, ficou bonito. Mas tem enredos sobre João Nogueira, sobre Gonzaguinha, tem sobre Profeta, tem Diálogo da Sosseu, quer dizer, tem tantos enredos com temáticas bonitas, proporcionar sambas bonitos, que acaba ficando num bolo que não iria se destacar no esfero. Falando isso tudo, eu ficaria aqui com o samba do Serginho Castro, Temtem Júnior, Roda Neto, Ambrósio, Ivan Ribeiro, Richard Valença, Serginho do Porto e De Oliveira. Destacando também o samba do Samir Trindade, que eu achei muito legal. Mas por que eu ficaria com o samba da parceira do Serginho Castro? Por causa da reverência, da reverência, da leveza do samba e por causa dos dois refrãos. Você até é refrão, vai ver no Aurélio, no Google, que eu não estou falando errado não. Por alto refrão, refrãos. Ou refrãs, tá? Eu achei que os dois refrãos foram muito inteligentes em letra, em melodia, contando as histórias muito bem e os dois refrãos acabaram se sobressaindo no concurso todo entre os seis sambas. Então, por causa dos refrãos, principalmente, eu fico com o samba da parceria do Serginho Castro. Beleza? Boa sorte, Inocente, na sua escolha. Depois eu volto para gravar o último samba da Série A, que é do Império Serrano, da grande escola da Série A e curioso também para ouvir o samba da Renascer. Tá bom? Eu sou o Luiz do Vilar, esse aqui é o site Carnavalesco. Eu estou aqui porque aqui o carnaval não dura só quatro dias, tá bom? Valeu!